E aí, o que aconteceu? 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 Explode alguma coisa aí, falei senhores. Começando mais um patrulhamento noturno. Bom, por enquanto não pingou nada aqui no meu GPS. Só um maluco quando fogo, alguma coisa aí, alguma bombada. Vamos continuar. Estamos começando mais aquele PTR noturno, tá ligado? Do jeito que vocês gostam aí. Vamos trabalhar com o giro hoje. Grupo de intervenção rápida ostensiva da Polícia Militar de Goiás. Os capa preta. Cavaleiros de aço. Estamos de F850. Motinha feita pelo nosso grande amigo Virgílio. E estamos usando a farda que o Ceará Mods fez pra mim, mano. O rapaz que fornece os mods lá do Ceará. Foi ele que fez o fardamento. Ficou da hora. Vamos fazer um PTR nessa região aqui hoje. Vocês estão ligados que aqui é problemático, né? Ó, seguinte. Queria muito contar com a ajuda de vocês assim que acabar esse vídeo. Sexta-feira, sextou, tô ligado. Vocês estão com um tempinho disponível aí pra mim? Pra mim não, né? Pra vocês. Quem puder, dá uma olhada no vídeo que eu postei hoje. Oito horas da manhã. Saiu um vídeo de SnowRunner com caminhão Kenwork 963. A gente transportando uma carga no gelo. Eu vou continuar trazendo essa série. Então, queria muito o apoio de vocês. É muito importante, beleza? E aqui no canal, deixe seu like se você não for inscrito. A gente tá jogando no computador. Estamos jogando aqui no computador, representando a Polícia Militar do Estado de Goiás. Levando a sério o trabalho da PM. Aí na sua cidade, como é que chama o pessoal das motos? Fala pra mim. Quem puder comentar, deixa nos comentários. Como que chama o pessoal das motos na sua cidade? De qual cidade que você é? E comenta aí. Como é que chama os cavaleiros de aço aí da sua cidade? Por enquanto é tranquilo, ó. O HT não tá tocando. Eu vou dar uma olhada nessa viela aqui, ó. A gente vai vir aqui e vai virar à direita na viela. Mais menina trabalhando aí de noite. Vamos entrar aqui. Vamos aproveitar que não tá vindo trem, nem carro. Esse é o Adam Klein. Copy isso. Vamos manter um cuidado. E aí? É, tá vindo aqui. O cara não entende que tem uma parede aqui, ó lá. Olha o outro ali onde já tá dentro da garagem. Aqui é barra pesada, vocês estão ligados, né? Sempre estão uns carinhas vendendo a paradinha aqui, ó. Hoje tá new. Troca a ideia que esse cara tá sozinho aqui. Aqui tem que tomar cuidado, mano, que se a gente abordar o cara de mau jeito aqui... E aí, meu brother, fala comigo. Tranquilidade? Vamos trocar uma ideia? Você tá com droga, tá com arma de fogo escondida com o senhor aí? Hã? Fala a real, mano. Não mente não, não vem metão de louco pra mim, não. Beleza, então. Vou pedir pro meu parceiro fazer uma revista no senhor aí, ok? Revista a pessoa, meu parceiro. Revista ele aí, guerreiro. Ó, meu parceiro vai fazer uma revista nele. Dá uma olhada ali atrás. O cara tá com nove... Aí eu perguntei, ó. O cara tá com um pacote de maconha, nove pedras de crack e um cachimbo. Nove pedras de crack. Aqui, irmão, perguntei se você tava com droga, com arma, mas você falou que não. De qual que é? Tu é mentiroso pra caramba, hein? Nove pedrinhas de crack e um pacote de maconha. Cadê sua documentação? Deixa eu ver se você tá devendo alguma coisa. Ô, Copom. Cadê? Não vai dar, não? Pesquisar a documentação. O RG, nada? Vamos ver aqui. Vigília aí, guerreiro. Ficou de olho aí. Vou olhar aqui no meu tablet aqui. Vamos ver o cara, mano. Ah, o cara já foi preso, mano. Brandindo arma de fogo. Beleza. Esse cara aqui não vou perdoar ele, não, mano. Tá com muita droga aí. A casa dele caiu. O problema vai ser nada a gente hoje em Amaiê. Liberar a pessoa. Mete o grampo nele aí. Sem correr com a média. A casa já caiu pra tua. Mete o grampo nele, guerreiro. Tá vendo aí como é que a gente aborda os caras certo? Aqui fareja ladrão de longe, parceiro. Vem cá. Ixi, Maria. Tá tampado de vagabundo aqui, irmão. Vamos fazer a parada aqui na boa. Porque dependendo do que a gente fizer aqui vai dar muito ruim. Solicitar transporte para os suspeitos. Vamos chamar a viatória da polícia civil. Para estar levando ele aí. Pegar minha moto. Deixa meu parceiro pegar a motocicleta dele. Vai lá, guerreiro. Pegue aí. Vambora. E sai. Meu Deus do céu, mano. Tá fazendo o que na minha moto, cara? É muito zoado. Esse, eu não gosto de trabalhar com... É por isso que eu gravo poucos episódios com o pessoal de motocicleta, cara. É muito zoado. E aí, o pessoal da polícia civil chegou, ó. Será que eu peguei a moto errada? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, eu acho que foi isso. Porque minha moto tá com o farol apagado. Ele vai vir comigo, ó. Lá, por algum motivo ele vai largar a moto dele e ele vai querer vir comigo, ó. Fazer o que? Vambora, mano. É por isso que eu quase não trago patrulhamento à noite com o pessoal de motocicleta ou de dia, porque é muito zoado, mano. Os botes de moto é meio tapadão, tá ligado? Vamos continuar o PT-R. Vambora. E esse malucão aqui, mano? Não tá mostrando o seu armão, não. Aí. Maluco, encosta o carro aí. Na direita. Ah, mano. Não é pra você que ele vai meter o louco, não. Onde você vai, tio? Mandei ele encostar o carro. Tava bom demais pra ser verdade. Errei. Para, para de correr. Que isso é de bode. E o cego, man? Para de correr, comédia. Não corre, não corre. Fica de boa. Vamos trocar uma ideia. Vai, deita aí no chão. Bora. Vou gemar ele aqui. Mandei o cara encostar, ele mete o louco e sai correndo. Eu te falo uma parada, viu, irmão? Fica de boa aí, ô, Zé Comédia. Tem que fazer tudo sozinho. Cadê o carro dele? Quer ver que o carro sumiu, mano? Ah, sumiu não. É esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver de qual que é. Plantão noturno é assim, mano. É cheio de surpresinha. É desagradável. Vamos revistar o veículo. Deixa meu parceiro revistar o veículo. E eu vou olhar o emplacamento enquanto isso, mano. Olha, meu parceiro tá fazendo uma revista no carro. Vamos ver o que ele vai encontrar lá dentro. Tem uma mala com 70 mil reais. Vamos ver o emplacamento do carro. Esperar o copom passar pra gente a informação do veículo aí. O veículo tá sem novidade, tá? Ô, guerreiro, revista ele agora pra gente aí. Vamos ver porque que ele correu. Deixa meu parceiro revistar ele. 70 mil reais dentro do carro. Tem um simulacro de pistola. Nem de airsoft. É um simulacro. É uma réplica de uma arma de fogo. O de airsoft é diferente. Tá, tá vermelhinho. Vamos ver a documentação desse comédia aqui. Por que que ele não tá pegando a documentação, mano? Agora vai. Diego Machado, 12 do 5 de 96. Sem novidade, mano. Ele tá com simulacro. É, ele tentou... Vou fazer o seguinte, mano. Ele vai ter que explicar esse dinheiro aí pro delegado. Não vou perder muito tempo que ele não. Transporte pro suspeito. Não perder tempo não, mano. Já vamos chamar alguém. Deixa a polícia civil levar. Ele vai trocar ideia, explicar esse dinheiro. Tava com uma airsoft aí. Uma airsoft não, né? Um simulacro. Aí, a polícia civil chegou. Vamos nessa. O barulho da minha moto. Tu acha que o meu escapamento tá furado. Hoje a gente tá trabalhando com as motos do Giro F850. Feita pelo nosso grande amigo Virgílio. E o fardamento feito pelo nosso grande amigo aí, o policial militar do Ceará. Veículo abandonado, mano. Não vou não. É muito longe daqui. Vamos continuar com a PTR aqui nessa região aqui mesmo. Como é que o meu parceiro abandonou a moto dele? E aí, seus comédia. Tá assustado por quê, irmão? Nossa, o meu parceiro fazendo merda, mano. O meu parceiro fazendo merda. Morri. Até que peguei a pistola. Levanta, parceiro. Tem mais. Tem mais indo. Pede apoio, pede apoio, pede apoio. Rotan. Não mete a cara, não, parceiro. Sabia que ia dar ruim, mano. Pegar a porra da Rotan, mano. Tem que ficar relacionado, mano. Levanta, guerreiro. Levanta, levanta, levanta. E os Rotan, cara, lá, tá aí na ajuda, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Uh, levanta. Detenção, all units. Officer, planejado. E aí, mano. Olha os Rotan, pulando o meu livre de ajudar. Meu parceiro lá atrás. Não tem bala. Caraca, mano. Olha. Você tem que estar brincando com você. Vamos chamar a ambulância. Vamos chamar o IMEI. Vamos ver se o cara do policial civil está machucado aqui. Não, está de boa, mano. No desespero, o carro dele ficou preso aí em cima, aí, ó. Eu sabia que esse cara era faccionado, mano. Aí brotou polícia agora, hein, mano. Porra, brincadeira, mano. Cara, que estava bom demais. Plantão noturno, senhores, é isso. Eu falo para vocês, mano. Trabalhar de noite tinha que ganhar o triplo. Não é nem 100% de adicional noturno não, meu irmão. É 300% de adicional noturno. Vai vendo. Que treta que rolou aqui. Isso tudo por causa do meu parceiro, mano. Bração demais. Passou em cima dos caras aqui, ó. Vou te falar, hein, mano. Ainda bem que os rotans chegou e o tático. Apesar que esse cara ali atrás, meus parceiros, teve que fazer tudo aqui, ó. Olha o tanto de vagabundo aí. Já vamos chamar mais uma equipe da... A ambulância já tem uma, já tá bom, né, mano. Vamos chamar o Rabecão. Pelo menos uns oito CPF na cidade aí hoje, né, mano. É isso, eu não sei. A gente que é cidadão do bem, demora praticamente o quê? Demorei o quê? Quase um ano aí pra poder tirar meu CAC, tirar meu documento, comprar minha pistola. Quase um ano. O processo inteiro, mano, pra legalizar uma pistola legalmente. Aí os bandidos vão lá meia hora, arrumam o dinheiro do traco, vai lá e compra uma arma fria raspada. É isso. Esse é o país que a gente vive, irmão. Cadê o IML que não chega aqui, irmão? É isso, hein, hoje. Vamos finalizar o plantão por aqui, né. Vamos passar a noite inteira aqui hoje, até o IML recolher esse tanto de presunto aqui, ó. Já sabe, né. Bom, pelo menos estamos seguros agora. Tá cheio de polícia aí, rotando, tático. Agora eu quero ver os marginals encher o saco. Vamos fazer uma revista enquanto isso, vamos revistar os presuntos, enquanto o IML faz o trabalho deles em ambulância. Vamos chamar mais uma ambulância pra agilizar o trabalho. Ó, tem uma equipe do IML vindo ali, ó. Uma chave inglesa, tá com as comédia. Tamo junto, senhores. Mente o dedo no like. E amanhã tem um vídeo muito top no canal, beleza? Tamo junto, valeu, fui. Esse carro aqui eu vi que tinha um vagabundo dentro do carro. Ele desceu do carro e sapecou bala na gente aqui, ó.